Estamos aqui trazendo o melhor jogo do ano E é sério, ainda não ganhou o prêmio Mas ele vai ganhar, eu posso garantir isso pra vocês Estamos jogando Zelda The Breath of the Wild Esse jogo maravilhoso Estamos jogando diretamente no Nintendo Switch Sim, estou muito feliz de trazer esse conteúdo pra vocês Espero que vocês gostem E como vocês sabem, eu não estou a fim de entrar em corrida pra zerar jogo Eu não estou a fim de fazer nada disso Então estamos aqui pra explorar essas vastas terras Fazer algumas missões Tudo com a melhor, mais divertida e mais sensacional edição Do YouTube brasileiro, que é a do Igor do BBC Uma salva de palmas pro Igor Da Igor, beijo pra você Meu querido, muito obrigado por mais esse trampo Que esse aqui vai ser foda Estou aqui em cima de uma montanha E a gente vai começar aqui fazendo o que? Pegando esse negócio Eu sei pra que ele serve, eu não sei pra que ele serve Tá bom Eu estou sentindo, tem uma raposa, pega a raposa Pega a raposa, pega a raposa É que esse aqui que bate Era muito rápido a raposa, né pessoal A gente vai pegar ela, não vai fugir muito tempo assim não Raposa Não consegue, né? Ela fugiu Que pena Então vamos continuar aí a nossa aventura Eu tenho que chegar ali no pontinho amarelo E por meio disso a gente vai enfrentando várias coisas Pegar essa espada aqui que ela já está quase quebrando Esse jogo, ele é irado Porque você pode fazer de tudo nele Tipo assim, sua arma está quebrando Aí você pode arremessar a sua espada na cabeça de alguém Tá ligado? Vamos matar uns caras Deixa eu ver se tem uns caras dando pala Ó, ó, tem um bobão Olha, tem um bobão Olha, ih, ele está dormindo, ele está dormindo Ah, eu acordei Ok, eu vou fazer o seguinte Ó, ó, ó Se liga esse golpe aqui, hein Ai, eu errei Tinha que pular bem na hora que ele bate Pera aí, vai Bate, bobão Bate, bobão Ai, errei de novo Agora ferrou porque tem muitos Quebrou, velho Ih, quebrou uma espada Eu falei para vocês que quebrava a espada Então quebrou a espada Calma aí, vamos pegar essa marreta aqui então Pera aí, ó Aí eles vão abrir a guarda Aí eu vou fazer assim Ai, errei Calma Pera, tem que bater assim Aí, tem que segurar Aí, ó, comecei a rodar, ó Ai, o cara me... Caraca, o cara me... Eu estou rolando pela montanha, bicho Segura Calma Tá, eu acho que eu... Morri A gente começou esse vídeo morrendo Então voltamos Ó, a minha dificuldade, na real Para jogar o Zelda, ultimamente Tá sendo o fato de que eu estou jogando Ao mesmo tempo o Horizon Que é muito parecido e muito diferente É... Que são meio mundo aberto Tá, o controle do Switch é... Então é muito difícil trocar de consoles, né Mas vamos, bora Eu acho que dá Ali tem um acampamento É o seguinte, ó Aqueles caras desses estão dormindo Eu acho que eles estão dormindo Então a gente vai fazer o seguinte Ó, tem uma lança aqui Malandro Malandro, tem uma lança e uma tocha Vai rolar a lança na cabeça de um já daqui, ó Preparei Marfilhão Beleza, já levamos o primeiro ali Agora é o seguinte Os outros vão matar na base do quê? Da tocha Como? Não sei Eu vou ficar aqui Levanta, Link Coloca fogo nessa bagaça E vamos Beleza, a gente queimou o escudo daquele... Nossa senhora, Link Jesus 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 Corre, rapaz Eu esqueci como é que cura Calma Ah, eu tenho que pausar Aí eu tenho que ir na comida Sim, é assim que se cura Beleza, então Vamos trocar de arma por enquanto Agora eu vou pegar esse aqui Que esse bagulho aqui é bem empurradeiro, mano Vamos pegar aqui, ó Você Pou, vai pra flechada Você Assim, ó Eita, beleza Vambora, cuzão Ah, toma esse mega combo, rapaz Ai, caraca O bicho Ele veio no porradão, mano Olha, tem um malandro mandando flecha ali, véi Agora é o seguinte, ó Ih, eu quebrei Eu quebrei minha alabarda Peraí, eu tenho que trocar de arma de novo Olha, tinha várias bombas aí Eu podia ter explodido isso aqui, mano É sério que eu errei? Eu vou bater em você, maneiro, bro Ai, que abra Toma essa, rapaz Eu podia ter acendido essa tocha ali Isso ia ser bem mais legal E eu podia ter arremessado minha tocha nele Mas deu certo É o que importa Dane-se Olha, um arco de soldado Ai, meu inventário está cheio Ok, isso que é um problema muito chato nesse jogo Toda hora seu inventário está cheio Então o que eu vou fazer Vai ser pegar um arco merda Tipo esse arco aqui Ele está merda Ele está quebrado Vou deixar só os arcos bolados aqui, ó Tem um arco de soldado parado ali Não estava nem usando ele Porque ele é muito bom E aí, pronto Agora a gente tem um arco maneiraço E beleza E vambora A espadinha é por aqui, ó Olha aí, rapaz Uma Soldier's War E a gente pode mexer até na roupa Mano, esse jogo é muito sensacional Ah, tem outra coisa muito legal Para se fazer nesse jogo Mas eu vou pegar um caminho melhor Aqui para fazer Se liga, eu vou subir essa montanha Uma hora depois Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Beleza Aqui já dá? Acho que aqui já dá Aí a gente faz assim, ó Põe isso aqui E faz assim, ó Uh Olha eu surfando no meu escudo, malandro Fala Eu perdi o escudo com essa brincadeira? Perdi Tá, quebrou já Ok, agora eu tenho um problema sério aí Que são esses bichinhos Mas eu consegui levar um deles ali Esse aqui foi fácil também E eles droparam itens Eles só droparam geles Então beleza Era só isso que eu queria mostrar para vocês mesmo Agora vamos continuar avançando Para aqueles que não sabem da história Vamos contá-la Senta que lá vem a história O... A gente ficou adormecido por 100 anos E durante 100 anos A Zelda e uma equipe de Elite Tentam proteger o reino Mas não conseguiu E o Ganon Ele tá lá, ó Circulando ali, né Ele conseguiu colocar a sua forma mais maldosa Ao redor do reino de Iruli Então está amaldiçoado Monstros estão se espalhando Pela cidade Eita, tem um cara aqui, mano E aí, parço Fala tu O que é isso aí nas suas costas? Rapaz, é a primeira pessoa que eu vejo Desde que eu passei do tutorial Nós vamos morrer Ele não entra em pânico Desculpe Que é você? Não importa quem você é Eu estou cansado de conversar comigo Ah, você é feio, hein, brother Ah, ele tá falando das coisas estranhas e tal Ah, ele tá falando das torres, velho As torres são importantes Porque essas torres subiram, né, parceiro? Parece uma piroca, né? E ele gostou Filho, você é muito burro Você não sabe de nada Volte para a sua casa Então, ele tá falando sobre tudo o que aconteceu, né? Eu acho que sim Tá, vambora, vai Valeu Falou Olha, ele tem mais uma tribo de selvagens Vamos ver se tem alguma coisa interessante por ali Eles tem as minhas porcaria Eles tem uma lança ali Eu vou deixar esses bichos de boas Ou a gente pode tentar destruir eles De uma bolinha bem divertida Será que dá certo? Vamos tentar? Simpatife Não deu certo, pessoal Corre Ele veio ou não? Se ele vier, é só Bang Putz, mas sabe o que dava para ter feito? Dá para fazer uma paradinha muito maneira também Calma, calma Aí, aqui, eu dou esse top time nele Afast... Não! Sai daqui! Sai, sai! Sai! Tá, não deu muito certo, não Era para eu ter arremessado isso aí Mas como eu fiquei dando várias porradas Em vários ângulos diferentes Bom, mas sabe o que já quebrou? Beleza, matei mais um Eu queria fazer isso mais maneiro, né? Tem várias maneiras de você fazer esses negócios Eu podia ter deixado isso tudo muito mais divertido A minha estratégia não deu muito certo, não Era para arremessar o negócio Não deu muito bom, não Olha uma cabrinha Oi, cabrinha Olha, ela corre Dá para caçar ela, então Se ela corre, é porque... Caraca, eu fui meio cruel, né, velho? Mas ela solta carne crua E carne é importante Porque vários pratos Eu posso cozinhar com carne Olha que vacilão, tu! Pera aí, deixa eu dar uma olhada no lugar Olha, essa aqui dá para passar de um jeito legal também Eu quero esse aqui, ó Por que eu quero esse aqui? Porque dá para fazer assim, ó Se liga Aí eu posso subir isso aqui É assim, né? Opa, não É assim, calma Eles me viram? Eles me viram Ok Ok, deu muito errado Deu muito errado Deu muito errado Todas as pessoas dão errado, mano Eu sempre acabo dando porrada nos caras Tudo burrice Tá, aquele ali foi embora Você está muito pertinho de mim Eu vou te... Arrebentar, mano Ai, eu errei de novo Eu vou... A pedra voando Come alguma coisa, filho Sim, eu não como Não posso brincar Nossa, toma essa paulada na cara Vai, filhão Mas você me bateu, rapaz Tá, beleza Deu tudo errado de novo Agora tem aquele bobão ali, véi Errou Ai, errei Nossa, mas deu um bocaço A gente liberou mais um item Ok, acho que está na hora de parar de explorar E ir para o meu objetivo, né? É da hora que, mano O link é assim, brother Ele chega nos caras que estão ali de boa Ele mata todo mundo Ele rouba a comida dos caras E ainda por cima Ele rouba um baú raro dos caras Eu sou ladrão, rapaz Vamos ver se eu vou precisar nadar mesmo É, eu não vou conseguir É demais para mim Ah, não Olha só Mas eu tenho uma skill Que pode me levar até... Não, não é essa aqui não É essa aqui, ó Com essa aqui, ó Eu posso fazer isso aqui, ó Uh Duas horas depois Para que pontes? Para que pontes, pontes? Não sei Ó, ali tem uma torre, velho Essas torres são importantes Porque eu acho que essa torre Libera o mapa para mim Ó, isso aqui é a base dos caras Não é não? Ah Tomar essa pau lá Eita, eita, eita Vem cá, vem Você, eu sei o time Ó, ó Peguei Pode bater, amigo Olha, vocês viram isso? Meu Deus Apanhou de... Errou Quebrou, velho Tá, agora eu tenho um problema muito sério Então eu vou fazer o seguinte Ai meu Deus Calma Gente, calma Muita calma Vocês estão muito nervosos comigo Para que eu não tenha... Eu não tenho nem arma Para bater em vocês Agora eu tenho Vamos lá Toma essa... Ah, sério que eu não matei, brother? Na moral Toma essa Toma mais essa Toma essa Tá, peraí, você eu preciso... Nossa, que bocaço Ai, ele tem espada Beleza, é isso que eu quero Ó, na rodada Na rodada violenta Você para de tentar jogar essas flechas em mim, rapaz Para Ok, quebramos já A gente voltou com a espada Isso é interessante Não tem item? Sério que eu matei essa galera toda pra nada? É, né? Não valeu me tapena não Mas vambora Tá rolando uma festinha, né, queridos? Então eu vou fazer o seguinte A gente vai já jogar aqui, ó Uma bombinha quadrada Eu acho ela muito melhor de jogar Apesar que a redondinha também ia cair bem, né? Você errou Ah, não matou, velho Peraí, pega esses caras aqui Nossa, uma espada gigante aqui no chão, mano Cadê? Essa aqui eu quero Oh my Uma Claymore de um viajante Beleza, matamos esse cara Normalmente ele dá pra flecha, velho Eu tô queimando muita flecha E eu não tô repondo, tá ligado? Eu tenho aqui ali por trás, aí? Mas caraca, como é que eu vou chegar lá, Lec? Deixa eu ver se eu consigo mandar aquele mergulho massa Assim, ó Tá, eu errei o mergulho Ok Deu muito ruim Deu muito ruim porque eu não sabia que não dá pra usar esse negócio dentro da água Ferrou, eu vou morrer afogado Ih, eu vou morrer afogado, gente Eu morri afogado Beleza, ó Não voltei tão mal, não Voltei até aqui perto Ah, beleza Daqui eu consigo mandar a plataforma E óbvio que eu não vou tentar pular na plataforma, né? Mas, meu Deus Eu não consigo mergulhar, velho Uma hora depois Vambora, vambora Chegamos na torre aqui, velho Agora a gente tem que só escalar ela E escalar essas torres nunca é muito fácil Por quê? Você tem que calcular muito bem cada passo, tá ligado? Porque se acaba a energia, você cai dela E você se escafede Aí a gente vem pra lateralzinho assim, ó E dá um dropzinho pra cá Ok Por enquanto tá tudo tranquilo E agora? Agora eu não sei Porque eu não tenho onde pisar ali Deixa eu terminar uma voltinha Tá, eu vou ter que vir pra esse lado mesmo aqui A gente desce Recupera a stamina E vamos subindo A dashzinha é maneira Porque ela acelera um pouco o processo Mas também ela gasta muito mais energia, tá ligado? Vambora Tem que subir mais, manos Ok Tá tudo tranquilo até o bobeito Ok Beleza Chegamos longe já ali, ó Só falta chegar ali em cima agora A gente recarrega tudo que a gente tem de energia E vamos subir aqui, ó Dá pra subir no grau aqui, mano Boa, garoto! Então vamos lá A gente aperta aqui Coloca o nosso tablet na bagaça E a gente vai liberar essa região do mapa E isso é muito importante Durante toda a sua aventura Em The Legends of Zelda E aí vira um ponto de teleporte Liberamos a segunda parte do mapa Inclusive o nosso objetivo ali Tem um templo aqui por perto Eu não sei onde ele tá Mas a gente vai só ir embora então Será que dá pra pular daqui, velho? Ah, não só dá Como dá pra eu ir planando Talvez aquela ali não seja a melhor ideia De ir planando Mas aqui é um bom lugar, ó Ah, tem que segurar pra cima Eu pensei que era o contrário Burro, cara Bom, queridos, eu achei um shrine ali em cima, né? Eu estava vindo por esse rio Olha que paisagem sensacional, né? O meu objetivo tá meio que pra lá Pelo que eu tava olhando pelo mapa Eu posso seguir por esse caminho do rio Passar por essa estradinha Subir ela E aqui em cima eu consigo chegar em Lanter Lake Que é essa paradinha aqui Que eu não faço ideia do que que é Mas na metade do caminho Eu achei um shrinezinho aqui em cima de mim Então o que eu vou fazer? Primeiro de tudo é quebrar isso aqui, né? Que eu consegui um umber E agora a gente vai escalar isso aqui, ó Porque aqui tem um shrine, ó E esses negócios são importantes pra caramba de fazer Eles liberam fast travel Eles liberam itens raros, né? Que é muito legal E eles liberam habilidades São muito bons Esses negócios aqui são muito bons Você viu um negócio desse? Você vai lá e fala Eu vou fazer aquele negócio aqui Que é um negócio muito... Não consegue, né? Importante Tem gazinha Ó, aí é legal Porque eles são cheios de puzzles, tá ligado? Então tipo, você tem vários desafios Pra fazer dentro desses lugares É muito divertido Só queria dizer de novo Que esse jogo é muito bom Realmente Se você tiver como jogar ele Mesmo no Wii U Não precisa do Switch É frescura Se você tiver como jogar ele no Wii U Arruma o console de alguém emprestar Sério, joga Você não vai se arrepender Ele é muito foda Então vamos embora Aqueles que pisarem nesse tempo Eu sou o Rei da Raí E do nome da deusa e ilha Eu proponho esse desafio O tempo é crítico Então vamos embora A gente começa pisando aqui Tá, já entendeu, né? A gente pisou no negócio Ele ativou a bagaça ali E jogou uma plataforma pra gente Eu vou esperar essa plataforma parar aqui A gente vai subir nela E vamos embora, leque Deixa eu já até segurar o Magnesis Que eu acho que é ele que eu vou ter que usar Aí eu pressionei aqui Nossa, eu sou muito bom nisso aqui, malandro Ele vai com tudo agora lá E vai cair ali do meio, ó Ó, ó Ah, me sigo Ai, eu não tava na plataforma Valeu, falou Beleza, por enquanto aqui estamos tranquilos Cai aqui Avança Corre, Link Beleza, aqui tem mais um Vamos ver que movimento que isso aqui vai fazer Quando eu pisar nele Tá, ok, errei Eu espero de verdade que aquela bola respawne Beleza, ela respawnou Eu tenho que arremessar ela Vocês viram? Então, ó, eu tenho que pisar aqui, certo? Ó, eu faço assim, ó Errei Vambora mais uma Agora vai, hein Quase me joguei lá pra baixo Calma, calma, calma Rá Rá Pruga Eu esqueci de novo de pisar na plataforma Ok, beleza Subimos aqui Olha, tem negócio aqui, mano Tá, agora isso aqui é Isso aqui é sério Como que eu vou pegar aquilo ali? É um baú ali, velho Nada vai valer a pena se eu não tiver aquele baú Ok, eu consigo Então, primeiro de tudo Eu jogo aqui o meu imã Aí eu giro ele pra cá assim, ó Opa, um pouquinho mais pra frente Ok Opa, mais pra frente Ah Esqueci que isso aqui fazia isso também Mas deu certo Calma aí Boa, garoto Isso é importante Que item vamos pegar aqui? Olha uma bandana de escalador Eu aumento a velocidade de escalada Que maneiraça Então, ó A gente põe aqui, ó E equipa E olha a aparência do Link muda Que coisa bonita Vou deixar ele peladinho Olha, ele tá peladinho Não, ainda não Ele pode ficar mais peladinho Olha, ele tá peladinho Mas eu vou deixar ele com roupa, né? Ok Então é que eu finalizei Adianta ele ir por baixo Pra alguma coisa? Acho que não, né? Então o que a gente precisa fazer É tirar aquele barril de lá agora Deixa eu ver se eu consigo daqui mesmo Puta, eu vou ter que ir até lá mesmo Sério? Vou Mas eu caí Ah, mas será que eu consigo paraglidar pra cá também? Tem, tá Foda-se Foda-se Tá, ok Eu não consigo paraglidar tanto, né? Ah, olha só, pessoal Tem uma escada Eu morri de besta É verdade Esse aí é o deus do templo, né? Então é o guardião do templo Você conseguiu trial Promessa de herói No nome da deusa Ah, é verdade Ele me dá um spirit orb Esse spirit orb é o espírito que eu entendi Depois eu troco por corações e stamina Não é tão ruim, né? Tinha esquecido o spirit orb também Isso é o mais importante O spirit orb Então você pega um item maneiro E você ganha uma spirit orb E acho que isso aqui, se não me engano Vira um teleporte no mapa Linkão da massa Linkão da galera Escalador Assaltante Link assaltante, né? Ele rouba a comida dos outros e tal Mas enfim, mano Olha, pessoal É o seguinte A gente vai terminando por aqui esse vídeo Se você quer mais Taca o dedo nesse like aí Pro Igor, mano Dá um trampo, Igor Ele consegue editar poucos vídeos, né? Por vez Então eu sempre tento selecionar muito bem Os vídeos que eu vou mandar pra ele O jogo que eu vou gravar e tal E eu espero que eu consiga trazer aí Bastante coisa desse Zelda Que é um jogo maravilhoso É um jogo que tem muitos anos de vida Aí pela frente E eu quebrei o meu escudo E eu me machuquei Link! É, eu me machuquei um pouquinho Enfim Eu acho que virou mesmo um checkpoint, né? Pra mim Deixa eu só conferir aqui Posso aí Eu posso dar fast travel pra ele Isso é bem interessante Então a gente vai terminando por aqui Eu tenho uma... Mano, temos muitas coisas pra fazer Nesse reino de Iroli Eu espero que a gente possa fazer isso juntos Com essa edição maravilhosa do Igor Então deixa o seu like Tamo junto Espero vocês na próxima Beijinho Até lá E valeu